Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar desse filme chamado I Live It, onde mostra a vida de um cara que é um pé rapado, sem futuro, digamos assim, onde ele tem uma espécie de blog com vídeos no YouTube, não olha YouTube, mas fala de blogs e vídeos, a principal plataforma hoje é o YouTube, e onde ele fica fazendo reviews de aplicativos, ele pega um aplicativo, usa e começa a falar alguma coisa, fala bem, fala mal, dá uma pontuação, beleza. Ele começa assim, só que ele não é famoso, não é conhecido, nada, então ele só continua fazendo esse trabalho, vai fazendo e continua fazendo durante o filme, e ele é um cara que foi abandonado pela namorada, não tem dinheiro, não tem trabalho, e continua vivendo essa vida medita, devendo aluguel, tipo, é um cara no fundo do poço, sem mais o que fazer. E aí, beleza, ele testa um aplicativo chamado I Live It, e aí testa, né, que o aplicativo funciona da seguinte forma, você bota um desejo nesse aplicativo, ó, eu quero tal coisa, nesse aplicativo, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, e esse desejo vai se realizar. E aí, beleza, ele começa a testar o aplicativo, né, ele testa de palhaçada, cara, eu quero ficar, é, quer fazer a pena, que lá tem uma piada no Sixpack, que é, tipo, deixar a barriga trincada, né, botar aqueles gominhos na barriga lá. E aí, beleza, né, o aplicativo dá pra ele, ele faz, não acontece nada, ele tira um sarro, ele dá uma nota, né, e tal, beleza. Daí, daí ele começa, ó, vai seguindo a vida dele, né, naquela vida medíocre, sem namorada, sem dinheiro, ele tem um amigo filipino dele lá, que, digamos, tem uma certa fama, tem dinheiro, começa a sair com as meninas, ele fala, ó, você deve se abandonar esse teu, essa tua vida aí, vamos sair, vamos fazer outras coisas e tal, daí até um dia que ele sai, daí vai lá e tal, daí ele tá com esse aplicativo instalado no celular dele, vai ver uma menina que ele acha bonita, né, e pergunta, ué, como é que eu, que eu faço, né, pra, pra chegar naquela menina lá, daí ele bota no aplicativo isso, o aplicativo fala, ó, compra um, um, um drink chamado kamikaze, que você vai, vai se dar bem essa noite, daí ele compra um, ele vai lá, consegue, consegue se dar bem com a menina, né, e a menina gosta dele, gosta dela e tal, né, beleza, daí vai seguindo a vida, né, e cada vez que ele obedece, digamos, o aplicativo, a vida dele vai melhorando, ele começa, um cara se interessa no blog dele, né, a menina começa a gostar dele mais, eles começam a ficar mais tempo junto, a dona lá que ele tá devendo aluguel para de cobrar ele, né, e tipo, ele vai ficar vendo, mas ele vai achando estranho, mas assim ele vai aproveitando, então o aplicativo vai falando pra ele fazer as coisas, ele vai fazendo, né, e beleza, o aplicativo vai cada vez também vai aumentando a dificuldade, digamos assim, né, pede pra ajudar os outros, ajudar alguém na rua, é, ajudar pessoas na rua, fazer isso, fazer aquilo, até que ele pede um, um pouco antes dele, é, ser famoso, digamos assim, nessa plataforma no YouTube dele, só, né, é, pede pra ele fazer uma doação pra algum lugar, tipo, ele faz uma doação porque ele rouba um cartão de uma menina, um caixa, numa balada, daí ele vai lá e faz a doação pra um negócio de pug, daí no outro dia o cara oferece pra ele essa vaga de emprego, né, sendo o reviewer de, de, de aplicativos e tal, blá blá blá, beleza, a mãe dele, que também tava bem doente, começa a melhorar, né, e tipo, tudo que ele faz aplicativo, se ele obedece ao aplicativo, a vida dele melhora, se ele, é, parar de fazer as coisas, ele, ele acaba sofrendo as consequências, beleza, ele acha que, que era o aplicativo, com pouco tempo ele vai achando que é o mesmo aplicativo, né, mas depois de um tempo ele fala assim, ah, eu tô fazendo isso aí, é mérito meu, né, que a namorada dele fala assim, ah, isso é tudo mérito de você, você que tá fazendo as coisas, as coisas tão surgindo pra te ajudar, tá, isso é mérito meu, não é coisa de um aplicativo, tô ficando doido, esse aplicativo não foi no bosta nenhuma, daí ele decide desinstalar o aplicativo e parar de, de seguir o que o aplicativo fala, ele desinstala o aplicativo e no outro dia já começa um monte de cagada a acontecer, a mãe dele já fica bem doente, vai parar no hospital, na UTI, né, a namorada dele deixa ele, o cara que oferecia o negócio, a vaga de emprego já não oferecia mais, ele acha isso tá aí, ele fala, como assim, o que que tá acontecendo, como assim, o cara me ofereceu a vaga, agora não tá mais, o amigo dele lá que filipino morre, né, então vai acontecendo uma só tragédia na vida dele, depois que ele deixa o aplicativo, né, daí ele tá, ele pega o aplicativo, né, o que chama Ileved, I-L-I-V-E-D, L-I-V-E-D, Ileved, né, ele pega esse aplicativo quando ele bota na, é, contra o espelho e vê que tá escrito, que tá escrito Devil Eye, né, tipo, demônio eu, daí ele vê assim, ué, o que que é isso, demônio eu, daí ele começa a reparar que tem sempre um cara que fica aparecendo nas fotos que ele tira, nos vídeos que ele faz, tá sempre um cara estranho de, de preto com óculos preto, que tá sempre aparecendo lá, daí ele tá desesperado, né, que tá indo um cara bem mais pro fundo do poço, já tá no fundo do poço, ele tá escavando, indo um cara bem mais pro fundo do poço, devendo mais aluguel, a namorada dele deixou, não tem emprego, não tem dinheiro, então tá um cara bem mais fodido, daí ele decide voltar pro aplicativo, né, pra ver se voltava tudo ou não, daí o aplicativo manda ali, faz um sequestro, daí ele forja um sequestro e passa no aplicativo, daí o aplicativo rejeita o vídeo dele, dizendo que o sequestro é falso, tem que ser de verdade, né, daí ele, ele falou, ué, como assim, de verdade, eu não vou sequestrar ninguém e tal, daí nesse ponto que o maior amigo dele morre, né, e ele começa cada vez a ficar mais pro fundo do poço, daí ele surge essa senhora, que é a dona do apartamento dele, que quer que ele pague o aluguel, ele tá devendo três meses de aluguel, ela entra e tal, ele envolve ela lá, eles derrubam ela e, tipo, sequestra ela, e a vida dele começa a voltar de novo ao normal, digamos ser normal, não, né, a melhorar, a mãe dele volta a ficar bem, sair do hospital, né, ele começa a namorar dele lá, começa a voltar a falar com ele, né, a namorada dele volta lá e começa a ir, a namorada também volta, começa tudo a acontecer de bom de novo na vida dele, né, quer ver se ele fazia alguma coisa, daí o aplicativo perde pra matar a mulher, daí ele decide matar porque ele queria salvar a mãe dele, né, e queria continuar essa vida boa dele, né, só que ele tava, ele tava, ele tava às vezes se afundando mais na bosta, né, porque ele tá sendo malvado e, tipo, depois de um tempo lá que ele tá bem afundado na bosta, né, o aplicativo, que aí vem o dono do aplicativo, desenvolvedor do aplicativo, falar com ele, né, na verdade era tipo o demônio, o diabo que tinha feito aquele aplicativo e quem fazia aquele lá, fazia tipo um pacto com ele, então, já tinha milhões de pessoas que tava cada vez aumentando mais o aplicativo, daí ele decide, ó, ou você, né, continuou fazendo o que eu tô mandando, digamos assim, o aplicativo manda, ou você tá morto, você vai morrer, vou te afundar cada vez mais no fundo e você acabar morrendo, daí passo dá um time skip, passa um tempo, ele tá lá continuando a fazer tudo que o aplicativo faz, só que ele virou super bem sucedido, né, super conhecido, fazendo um review do aplicativo, super conhecido, mas triste, sozinho, tendo que fazer coisas horríveis, né, se afundar, se afundar na bosta e cada vez pior, né, cada vez fazendo coisa pior, tipo, ele ficou escravo desse aplicativo, daí no final do filme ele pega uma arma e se mata, então tipo, ele não aguentou a pressão e se matou. Ah, o filme em si, eu vi já dois filmes, na verdade, já que tem esse negócio de temática de aplicativo e tinha, tem três, na verdade, tinha o Countdown, o Aplicativo do Mal e o Devlete, uma coisa assim, que tinha um monstro que matava através do aplicativo, tu via lá um aplicativo que eu lembro mais ou menos, né, o Countdown tinha como um tempo de vida e o outro, e o outro não lembro, o Aplicativo do Mal tinha uma coisa complicativa também que tinha tempo, uma coisa assim, tinha que fazer, senão morria, uma coisa assim, né, esse aí tá na mesma ideia de aplicativo que mata, assim, tem um demônio e tal, né, o que não adianta muito é o ator, que ele é muito, eu achei meio estranho, achei meio caricato o ator, mas eu achei legal o filme, achei interessante o filme, uma premissa um pouco diferente, tem um pouco do mesmo lado, né, que já tinha os outros filmes de aplicativo, mas são, mas gostei do filme, achei legal, recomendo a vocês ver se tem no, tem no Amazon Prime e acho que tem também no Netflix, não estou enganado, né, no Prime Video, né, e o Netflix também tem, chama Aplicativo, recomendo a vocês ver, tirar suas próprias conclusões e dê sua opinião aí embaixo, não esqueça de se inscrever, né, achei o filme com uma premissa legal, um pouco batido, né, não tem tanto terror, é mais o que ele faz e a angústia que ele acaba carregando, que carrega esse terror nele, né, mas eu achei o filme interessante se ver, então é isso aí, não esqueça de se inscrever e deixe seu like e até mais!